O que ele fez na cabeça dele veio como Deus Filho? Deus podia ter mandado um anjo? Claro! Como você tem Miguel, tem Gabriel, tem vários outros que a gente não sabe os nomes, mas são anjos guerreiros, anjos mensageiros, anjos totalmente iluminados que andam também diante do trono de Deus. Mas Deus não quis. Deus podia ter enviado um homem, um homem santo, quem sabe Moisés, que morreu, mas Deus escondeu o corpo, o próprio Deus sepultou o corpo, isso está lá em Judas, quando o anjo briga ali com Satanás pelo corpo de Moisés. Então, Deus sepultou, podia ter colocado Moisés para vir salvar a humanidade? Podia, mas ele não colocou. Ele podia ter mandado Enoque? Enoque foi arrebatado? Podia, mas ele também não mandou. Ele podia ter mandado Elias? Elias também foi arrebatado, mas ele não mandou. Ele veio pessoalmente, na forma de Deus Filho. E Satanás não contava com essa. E quando Satanás desconfiou, porque os sinais estavam acontecendo, a estrela, os magos, os profetas, vai nascer em tal tempo, um ungido, e os sinais começaram a acontecer? Satanás falou assim para os seus demônios, vai lá e verifica mais esse daí. Acho que ele falou, já estou até cansado. Já mandei atrás de tantos e não era, mas verifica mais esse daí, que esse negócio aí está diferente. Tem uns sinais acontecendo que com outros não tinham. E analisando a Bíblia, que na época não tinha a Bíblia, mas Satanás estava lá quando ela foi feita, quando as escrituras começaram a ser montadas, aqueles pergaminhos antigos, quando foram colocando as escrituras, o Pentateuco, Satanás viu ali alguma coisa e falou assim, peraí, tem coisa errada aí. Tem umas coisas que estão escritas ali, naquela palavra, que está acontecendo. Vai lá, capetada, dá uma olhada nesse que nasceu aí. Lá em Belém. Ai, meu Deus, que maravilha essa palavra. Que maravilha. E era ele. Era o nosso Salvador. Aí eu fico até emocionada quando eu falo de Jesus Cristo, porque tudo que ele fez na minha vida. Aliás, tem gente que diz que nunca viu um milagre. Se você nunca viu um milagre, pode dizer agora que você já viu. Porque se você está olhando para mim, você está vendo um milagre. Tudo que Deus fez na minha vida, desde a minha infância, até os dias de hoje, eu me torno a uma autoridade na casa do Senhor. Hoje, eu sou de aconiza. Mas quem sabe amanhã eu não vou ser uma presbítera, uma pastora, uma bispa. Eu vou lutar para isso. Deus me deu a palavra, Deus está me dando oportunidades. Eu tenho estudado, eu tenho lido a palavra do Senhor, e eu tenho visto o que Deus tem para mim. Fora as promessas, né? Que quando o Senhor me chamou, Ele disse que eu ia crescer. Então, os milagres que esse Deus fez para mim, não tem como negar que Jesus Cristo é realmente esse Salvador. Todos os sinais, do jeito que Ele veio, nasceu de uma virgem, que Ele viria da linhagem de Davi, do ar que a estrela apareceria, que Ele seria santo, que Ele não pecaria. Ele foi tentado no deserto por Satanás. Todos foram tentados por Satanás, como eu acabei de falar, e todos caíram. De uma forma odiosa, andavam com Deus, mas davam uma escorregada. E aí, Jesus não escorregou quando foi tentado lá no deserto. Aí, Satanás já estava invocado. Porque ele mandou a Capetada vir olhar, e a Capetada falou, ô chefe, peraí, nós fomos lá, tem coisa estranha mesmo, a gente não consegue resolver não. Até tentamos matar também, porque Herodes, na época, tinha mandado matar todos os meninos, até dois anos de idade, por isso Jesus Cristo fugiu para o Egito. Não ele, mas o anjo, apareceu para o pai dele, para José, o padrasto, apareceu para José e falou, vai para o Egito, porque estão tentando matar o menino. Aí, a Capetada volta e fala, matou um, sei lá, quantos milhões de bebês na época. Matou um montão. Mas aquele lá, fugiu. Foi lá para o Egito. Aí, Satanás já ficou de olho. Falou, peraí, 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 que agora deixa que eu vou lá. Saiu lá do trono do inferno dele, deixa que eu vou lá, porque se vocês não conseguiram, e vocês sabem o que o demônio faz na vida de uma pessoa. Aquele endemoniado gadareno, eu não falava nem o nome dele, ele disse que o nome dele era legião, de tanto demônio que tinha lá dentro. Então, Satanás ficou esperto, falou, ué, não consegui com ele, vocês não conseguiram, tentar endemoniar todo mundo lá, mas não conseguiram, acabar com ele, peraí, que eu vou ter que ir lá. E ele foi. E ele tentou Jesus lá no deserto, e não conseguiu nada. E aí Jesus cumpriu todas as profecias que estavam escritas sobre ele na Bíblia, e quando Satanás teve certeza de que ele era o Deus, que pisaria na cabeça dele, de que ele era o enviado, que acabaria com a graça dele, ele fez o quê? Vou tentar mais um. E conseguiu. Tentou quem? Judas. O que andava com Jesus, o que era tesoureiro de Jesus, ele ficava com a bolsa do dinheiro. Não é? Nós já conhecemos a história de Judas. Então, ele foi justamente tentar um de perto, um de dentro, porque os de fora não estão conseguindo, as autoridades não têm autoridade sobre Jesus Cristo, então vamos pegar um de dentro. Vamos pegar, vou pisar no calcanhar. Olha a profecia lá no começo. Vou pegar pelo calcanhar, é amigo atacando, é fogo amigo que a gente fala, o fogo é de dentro. E Judas foi tentado, e Judas sucumbiu, morreu, entregou Jesus Cristo. Aliás, vamos dizer uma coisa, Jesus Cristo, desde aquela época, de começo do mundo, que Deus já tinha decidido que ia mandar Jesus Cristo, aliás, as coisas não foram acontecendo muito como a gente imagina, de que houve a queda, houve o pecado, aí Deus resolveu mandar Jesus Cristo, Ele resolveu fazer a sentença, não foi nada disso. Deus é onipotente, onipresente, e onisciente. Ele existe no começo, como Ele existe já no fim. Ele já sabia que o anjo que Ele criaria, ia traí-lo. Ele já sabia que o homem que Ele criou, também ia traí-lo. Deus já sabia de tudo. Deus já sabia de tudo. e a gente fala, por que então que Ele criou? Não tivesse criado Lúcifer? Não tivesse criado Judas? Né? Ninguém ia trair. Olha, essa parte de Judas, Ele que resolva com Deus no dia do juízo, porque julgar, infelizmente, acho que Ele já está. Ele que resolva com Deus. se Judas não tivesse traído Jesus, será que Jesus morreria? É lógico que morreria, Ele veio para isso. Só podia salvar a humanidade se o Cordeiro fosse entregue com sangue puro, que subisse um aroma suave diante de Deus, porque aquelas ofertas do começo que a gente estuda na Bíblia, na época de Moisés, degolava o carneiro e espargia o sangue, mas isso aí, para Deus, não serve mais. As pessoas nem estavam fazendo mais isso em santidade, por isso Deus cancelou o sacrifício, Ele falou, não quero mais. Pensa que me agrada isso daí, isso aí é voto de tolo. Eu não quero mais, isso para mim não serve. Por quê? Porque as pessoas simplesmente iam, pecavam no dia seguinte e matavam o boi. Iam, pecavam no dia seguinte e matavam uma ovelha. E simplesmente não se afastavam do pecado. Sabia que tinha um sacrifício que podia limpar, que podia entrar diante de Deus, começaram a pecar, pecar, pecar e matavam o boi todo dia. Para Deus isso não interessa. Ele falou, só um sacrifício puro vai trazer esse homem de novo para mim, porque eu me arrependi de ter feito homem, isso está escrito na Bíblia. Ah, mas Deus não se arrepende de nada? Realmente não se arrepende. Mas esse eu me arrependi de ter feito homem, realmente acho que dentro do coração do Senhor Ele falou, chega. Tanto que Ele já tentou destruir uma vez, na época de Noé. Mando de luva, acabo com tudo, não quero nem saber. Porque, chega, eu me arrependi de ter feito homem, isso que está escrito na Palavra de Deus. E aí veio Judas, vai, a gente estava no Judas. Ele traiu Jesus, traiu. Se ele não tivesse traído, Jesus tinha ido para a cruz, tinha ido do mesmo jeito. Porque Satanás ia pegar outro, estava escrito. Por que estava escrito? Porque Deus, que está no começo, que está no fim, já tinha visto o que ia acontecer. Se não fosse Judas, ia ser outro. A história já está escrita no céu, já está escrita por Deus há muito tempo. não está sendo escrito agora, não está acontecendo agora. Tudo que vai acontecer já está escrito aqui, já está escrito o final de Satanás, já está escrito tudo que vai acontecer com Ele. Por que? Por que Deus já sabia de tudo e Ele até escreveu. Não adianta o profeta nenhum vir agora e tentar dizer o que vai acontecer. Simplesmente, já está tudo aqui. É só ler a Bíblia, daqui a pouco a gente mesmo começa a profetizar. É só ler o que está escrito aqui que você vai começar a profetizar também, porque é verdade. Então, Jesus veio. Então, Jesus foi para a cruz. Só que, quando Jesus foi traído, o Satanás ficou feliz. Agora eu consegui. Já pensou? Agora eu consegui. Agora eu peguei. Agora com esse eu vou acabar. Está pensando o quê? Resistiu a mim, resistiu a tentação, resistiu a tu. Andou uma vida santa, não pecou até agora, mas vou acabar com você na cruz. vai para a cruz, vai sofrer, mas isso também está profetizado lá. Isaías, Isaías 53, quem é que não conhece o que ia acontecer com Jesus Cristo? Não vou nem ler aqui, porque senão vou passar o tempo do vídeo. Visita Isaías 53? Todo? Todo. Visita Isaías 53, você vai ver o que ia acontecer com Jesus Cristo. Já estava escrito. Salmos. Davi já falava o que ia acontecer com Jesus Cristo. Então, isso daí nem Satanás foi original, falar que foi ele que fez. Deus já tinha programado que ia ser assim mesmo, porque no sofrimento de Jesus Cristo é onde estaria a nossa vitória.